Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O país tem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, um em cada quatro brasileiros. Muitas dessas pessoas já encontraram dificuldade na hora de se hospedar em hotéis e pousadas que não são adaptadas para todos. Para mudar essa realidade, foi publicado um decreto que deve facilitar a vida dos cadeirantes, cegos, surdos e também dos seus acompanhantes. Fernanda tinha 16 anos quando um acidente de carro a deixou em uma cadeira de rodas. Isso não a impediu de realizar seus sonhos. Hoje, junto com o marido, viaja para todos os lugares. Mas os hotéis, principalmente os brasileiros, nem sempre estão preparados para recebê-los. Às vezes o quarto ele até tem, ele é muito espaçoso, ele é largo, mas o banheiro é a maior dificuldade. Seja do acesso da cadeira na porta, que às vezes é a maior dificuldade, porque a cadeira não entra. O banheiro às vezes é largo, mas você não consegue acessar o banheiro. E muitas das vezes o próprio banheiro, ele não tem o giro necessário para a cadeira acessar. Da entrada do banheiro, o vaso sanitário e o chuveiro. Agora, hotéis e pousadas de todo o país vão ter que estar preparados para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. É o que estabelece decreto publicado no Diário Oficial, que regulamenta a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O oferecimento de uma ajuda técnica importante para o surto, que é a linguagem de libras. Então, isso através de um tablet, está previsto que um equipamento desse tipo ofereça a intermediação necessária, para que ele possa ter a comunicação garantida. Também, todo o material em braile, shampoo, sabonete, cardápio e etc., todo esse material também tem que ser oferecido sob demanda. Então, na reserva, a pessoa solicita a necessidade dela e vai ser atendida. Além disso, também, por exemplo, cadeira de banho é algo que não tinha antes, também pode ser solicitado. Dados do Censo de 2010 mostram que há 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Antes, os serviços de hospedagem deviam oferecer quartos adaptados apenas para cadeirantes. Agora, todas as áreas comuns dos novos empreendimentos vão ter que estar preparadas para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. Com o decreto, os estabelecimentos antigos também vão ter que adaptar pelo menos 10% dos quartos para hóspedes com qualquer tipo de limitação. Isso abrange ao surdo, ao cego, a pessoas com baixa estatura e também a todas as questões transitórias, né? Uma mulher grávida, uma pessoa com uma perna quebrada, parcialmente mobilizada, qualquer situação. Então, o decreto prevê que ele estabelece condições para que, ao usufruir desse serviço de hospedagem, a pessoa tenha acesso confortável e seguro, não somente na habitação, ali no quarto, como também a todas as dependências do hotel. Mas alguns hotéis não esperaram pelo decreto e estão prontos para receber pessoas com deficiência. É o caso deste aqui, no Distrito Federal, adaptado para vários tipos de limitações. A nossa atividade é uma atividade inclusiva, ela deve incluir toda a sociedade, sem promover qualquer tipo de exclusão, seja por raça, seja por opção de gênero, de religião, o que for. Então, a acessibilidade, ela é mais do que bem-vinda. De uma certa forma, é um processo que nos deixa cada vez mais educados em relação às diversidades. E isso faz parte do nosso DNA. Janeiro registrou o melhor resultado para o mês em seis anos na geração de vagas de emprego formais, aquelas com carteira assinada. Foram mais de 77 mil oportunidades em todo o país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O destaque na geração de empregos em janeiro ficou com os setores da indústria de transformação, com saldo positivo de 49 mil e 500 postos, serviços e agropecuária. O setor da construção civil também se recuperou, com a criação de cerca de 15 mil vagas. São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados que registraram melhores resultados. A modernização da legislação trabalhista já pôde ser identificada nas estatísticas do mercado de trabalho, com saldo positivo na abertura de vagas, nas modalidades de trabalho intermitente e regime de trabalho parcial. Essas modalidades foram regulamentadas com a reforma. E ainda sobre o Caged, o presidente Michel Temer disse nas redes sociais que a criação de vagas de emprego é um sinal de que o país está no rumo certo e é um forte indicativo de que a economia está de volta aos trilhos. O presidente afirmou ainda que vai continuar para criar mais oportunidades a todos os brasileiros. E o ministro do Trabalho falou com exclusividade para o programa A Voz do Brasil sobre a expectativa de criação de mais vagas com o crescimento da economia e a reforma trabalhista. Indicadores econômicos motivam o empresariado a investir e empregar mais. Nossa perspectiva é de que isso ocorra nos outros meses de 2018, retomando assim parte dos empregos que foram perdidos na crise econômica. A modernização trabalhista também ajuda nessa retomada. São novas modalidades de emprego para que o empregador possa empreender com segurança jurídica. A Receita Federal já recebeu mais de 522 mil declarações do Imposto de Renda 2018. O prazo começou ontem e vai até o dia 30 de abril. A expectativa do governo é que 28 milhões e 800 mil contribuintes entreguem a declaração. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Você pode ver e rever as reportagens em nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação está na internet, em nossa página. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até o dia 30 de abril.